Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff lança às 10 horas da manhã aqui em Brasília a Política Nacional de Participação Social. O evento ocorre aqui na Capital Federal, na Arena da Participação Social. Lá a presidenta vai assinar o decreto que aperfeiçoa a prestação de contas em parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil. Neste mesmo evento, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar os prêmios da quinta edição do Prêmio ODM Brasil, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Entre as oito metas assumidas pelo país para 2015, estão acabar com a fome e com a miséria, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil e oferecer educação básica de qualidade a todos. Às sete e meia da noite, a presidenta Dilma Rousseff janta com lideranças do agronegócio no Palácio da Alvorada. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.